...de campeonato, encarar um time que ainda briga mesmo com a derrota de hoje, que é o Juventude. Vai ser uma semana boa de trabalho, pelo tempo que teremos. E a responsabilidade vai ser grande, como sempre, né? E eu creio que o brilho de cada jogador, sabendo que vai enfrentar um líder do campeonato, um jogo televisado, enfim, na sequência Juventude, mas vamos jogo por jogo, e a gente tem aí uma semana para trabalharmos. Obrigado. Você tirou um jogo de arrepiado com esse empate em dois a dois? Eu creio que foi justo, né? Não digo nem a vitória, mesmo tendo jogado em casa, mas pelo que apresentamos, pelo futebol que apresentamos hoje. Repito, e nem sempre a gente vai jogar bem. Não digo que foi mal, mas bota aí meio termo aí, não foi mal, nem bom. Mas valeu pela superação, no finalzinho, algo que já estava perdido, entre aspas, e fomos lá e somamos um pontinho. Como é que você está sentindo, tendo essas oportunidades de entrar, de ganhar um pouco mais de ritmo hoje? É complicado, mesmo que você entre 10, 15, você tem que dar o seu melhor. E eu estou sempre preparado para ajudar o Marcelo, a equipe, enfim, aqui é um grupo, né? E aí a gente tem que procurar sempre dar o melhor. Isso eu tenho procurado, e tenho a minha autocrítica também, assim, assim, pô, estou dando o meu máximo. Zona mista no final do jogo, é a segunda vez que você passa, eu chamo, você não ouve, ou você está um pouco chateado com a imprensa, ouvi falar que você estava meio triste, meio chateado? Não, há tempo para tudo, né? De falar, de ficar calado, né? E isso, vocês sempre tiveram o meu respeito, sempre... É... Sobre lidar com essas coisas. É claro que o momento que passei assim, há também de entender, né? Você, de repente, não está sendo chamado, você não é convidado. Aí, quando você marca um gol e as pessoas lembram, parece que esqueceram. Enfim, não é desabafo. Isso aqui é um desabafo que eu também já estou com as coisas, há 41 anos, pela experiência que tem. Mas é algo que a gente, como um ídolo, como fala, assim, do clube, não pode passar tanto tempo assim, longe da mídia, né? Ainda que eu não seja essa pessoa que goste tanto de estar dando entrevista, mas, pelas vezes, que fui chamado, sempre fui. Mas teve aquele momentinho ali que... Até falei com o Caio, da Verde Mares, antes, igual, não vou para a coletiva após o jogo do Vila Nova, porque foi algo meu. Nada que vocês fizeram, né? Mas algo meu, assim, que a gente vê também esses momentos, né? E passa a conhecer e respeitamos as pessoas. O amigo aqui, quer perguntar? Deixa eu te perguntar. Eu vou falar sobre esse assunto, certo? Não sei se você tinha conhecimento, mas eu tentei duas vezes fazer entrevistas com você. Mas ou a diretoria de futebol ou a assessoria de preços, eles estavam te blindando. Duas vezes, uma antes da Fares Lopes, em que você foi jogar como titular, eu tentei e disseram que você não viria. E depois, você teve que fazer uma viagem, o Ceará perdeu alguns jogadores, trocou de jogadores e você viajaria. Eles até pediram para que eu mandasse as perguntas, para que eu mandasse a gravação para mim. Eu mandei as perguntas, essa gravação nunca chegou. A gente sempre respeita o seu trabalho, o Magno sempre vai fazer as perguntas corretas, às vezes boas. Às vezes podem ser legais para você, mas respeita muito o seu trabalho. Agora, uma última pergunta de minha parte, nesse instante. Tem uma sequência de jogos aí, você espera ainda buscar seu lugar, ganhar titularidade de novo na equipe? É com trabalho, não adianta eu parar e reclamar, reivindicar com boca. Então, eu tenho que trabalhar nos treinamentos, quando tiver oportunidade, seja 15, 10, 5 minutos ao entrar. Por mais que se torne mais difícil você mostrar tanta coisa, mas eu tenho que respeitar o meu companheiro que está jogando. O momento que o Arthur também passou, chateado, a gente fica pelo nome, por tudo isso que a gente comentou agora um pouco. Mas aí vem uma sequência que, quem sabe, vou trabalhar para isso, tendo a oportunidade, ajudo a equipe. E sabe que serão dois jogos dificílimos. Obrigado. Obrigado.